Olá, tudo bem? Começamos o mês de março e com ele o Março Lilás. O Março Lilás traz a campanha permanente de combate ao câncer de colo uterino da Oncologia Senso Médio. Então hoje eu venho lembrar a vocês sobre os fatores de risco relacionados ao câncer de colo uterino. Se você teve a primeira relação sexual muito nova, múltiplos parceiros sexuais, relações sexuais sem preservativo, ou se você mulher tem algum outro fator de risco que diminui a sua imunidade, como obesidade, sobrepeso, algumas doenças autoimunes ou tabagismo, por exemplo. Se você começou sua vida sexual, mulher, é preciso que você se programe para fazer os seus exames de preventivo ou papanicolau. Os exames de preventivo, quando a qualidade técnica de coleta e análise são boas, vai trazer alterações que chamamos de pré-malignas, que são as neoplasias intraepiteliais. Essas alterações pré-malignas permitem o tratamento das alterações do colo uterino antes dele se tornar o câncer propriamente dito. Quando, infelizmente, não temos esse diagnóstico durante as alterações pré-malignas, ou seja, antes de virar um câncer, a paciente que vem para a Oncologia Senso Médio vai realizar essa biópsia do colo uterino confirmando o diagnóstico do câncer de colo uterino e, a partir daí, uma série de procedimentos para classificar a doença e, então, receber a indicação do melhor tratamento para o seu caso. Lembrem-se que o tratamento do câncer é individualizado e personalizado. Portanto, as mulheres que têm o mesmo diagnóstico, a depender da sua classificação, podem receber tratamentos distintos. Lembrando que, mesmo que o momento que a gente esteja vivendo de pandemia de Covid-19 seja extremamente complicado, o câncer não espera. Então, você, mulher, faça seus exames e mantenha sua rotina de atendimentos médicos. Um grande abraço!